Hoje alguém falou o teu nome para mim E você está sofrendo tanto assim Coração está em pedaços Foi vencido pelos laços desta vida Foi arremessado contra o paz Açoitado pelos medaguais Chora o peito e gringava Procurando a paz Mas eu sei Jesus te olha e te vê E diz Filho, vou te socorrer Do pó das cinzas Eu vou te levantar Sou o teu Deus É só o meu nome clamar Sei que os sonhos se perderam no caminho Estás sozinho e entregue a solidão Mas sou o meu Deus Que tudo pode, tudo vem Neste momento Eu vou abençoar você O sorriso que havia em teu rosto Pouco a pouco Ele desapareceu Diz que tudo está perdido Vai vivendo iludido Em fantasia Foi arremessado contra o cais Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos medaguais Açoitado pelos medaguais Chora o peito e gringava Procurando a paz Mas eu sei Mas eu sei Jesus te olha e te vê E diz Filho, vou te socorrer Do pó das cinzas Eu vou te levantar Sou o teu Deus É só o meu nome clamar Sei que os sonhos se perderam no caminho Estás sozinho e entregue a solidão Mas sou o meu Deus Que tudo pode, tudo vem Neste momento Eu vou abençoar você Eu vou abençoar você Eu vou abençoar você Eu vou abençoar você Eu vou abençoar você